Segundo o IBGE, os dados divulgados aí na última sexta-feira, Três Lagoas chegou a 125.137 habitantes, segundo a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgado na sexta-feira no Diário Oficial da União. E a data referência do levantamento é dia 1º de julho. No ano passado, Três Lagoas tinha 123.281 habitantes. Agora, Três Lagoas tem 125.137 moradores, ou seja, em um ano, a cidade ganhou 1.856 novos moradores. Em 10 anos, Três Lagoas teve um acréscimo de 21.601 habitantes. Em 2011, segundo o IBGE, Três Lagoas tinha uma população de 103.536 moradores. O número de habitantes que Três Lagoas ganhou nos últimos 10 anos é maior do que a população de 37 dos 79 municípios do Estado. Além dos moradores fixos, Três Lagoas tem ainda uma população flutuante estimada em mais de 10 mil habitantes, que não são contabilizadas pelo IBGE. São pessoas que trabalham ou estudam na cidade, mas não têm moradia fixa. Três Lagoas continua ocupando o terceiro lugar no ranking dos municípios, com mais habitantes em Mato Grosso do Sul. Líder em crescimento industrial entre as principais cidades do Estado, Três Lagoas só perde para Campo Grande, com 916 mil habitantes, e para Dourados, com 227 mil moradores. Desde 2013, Três Lagoas passou o Corumbá, que atualmente tem 112 mil habitantes. Ainda de acordo com o IBGE, a população de Mato Grosso do Sul chegou a 2.839.000 habitantes. E aí Obrigado.